Continuando aqui pela Praça dos Namorados, o show está rolando aqui pelos peruanos que estão por demais, é muito instrumento e é show, a gente tem que estar conversando, conhecendo um pouquinho aqui. Eu conversei com o peruano ainda há pouco e vou conversar com esse outro aqui que eu acho que é o cacique que veio e a graça. Qual é o nome? Fernando. Fernando, uma boa noite, parabéns que o trabalho é lindo por demais, hein? Obrigado, meu irmão, muito contente de estar aqui exponendo o arte peruano, né? E mais que estou fazendo música brasileira também, né? Eu estou vendo, ouvindo vocês fazendo tudo de música brasileira e o cavaquinho corta com força. Nós, em realidade, se chamamos charango. Charango? É um charango peruano, só que não é muito conhecido aqui, mas está gostando muito do povo brasileiro desse instrumentinho pequeno também, que é muito parecido com o cavaquinho, né? A gente está gravando esse programa aqui no oferecimento da Rimo Móveis, é uma fama de móveis aqui de Linhares, que está trazendo essa cidadania e dando uma oportunidade para o nosso trabalho, que é o Show do Gal, para a gente estar aqui na Praça dos Namorados com essa TV Rua. E eu quero que você então mande uma bem brasileiríssima, na viola de dez cordas, para a galera da Rimo Móveis, tem como? Olha, acho que sim, né? Dá. Vamos conferir. Ok, aquele abraço. Rimo Móveis 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 Rimo Móveis